Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos lá? Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D, de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte do metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então vamos pensar, a gente sabe que um micrômetro é a mesma coisa que a milionésima parte, ou seja, é um metro dividido por um milhão. Um milionésima, é um milionésima, é um sobre um milhão. Portanto, o comprimento do carrinho é de 100 micrômetros. 100 micrômetros. Então, um micrômetro eu posso substituir por um sobre um milhão. 1 sobre um milhão de metros. Então, o comprimento seria 10² dividido por 10⁶ metros. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Portanto, o comprimento será 2 menos 6, que seria igual a 10⁻⁴ metros. E 10⁻⁴ metros corresponde à alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.